E é isso aí galera, abrindo mais um plantão de ofertas do Feirão dos Calçados, mostrando pra você o que essa loja, o Feirão dos Calçados tem pra oferecer pra você. Público da TV Diário vai ver que tem muita coisa, além é claro que você já conhece um parcelamento em até 6 vezes no crediário próprio, bem rápido, sem burocracia e no cartão de crédito, dependendo do valor da sua compra, você faz em 10 vezes. Então vale a pena voltar aqui pro Feirão dos Calçados, na Calçada da Fama número 83 e conhecer esse mundão de ofertas. Porque gente, muitas das vezes você vê o Feirão dos Calçados, pô, é só calçado que tem lá, mas não, o Feirão é um grande magazine, onde você encontra calçados, papelaria, cama, mesa e banho, roupas diversas, masculino, feminino, infantil, Uma série de coisas que preenchem, vamos dizer assim, todas as suas necessidades. Por isso, fiz essa parceria com a TV Diário pra mostrar pra vocês o que tem no Feirão. Porque tem também muitas marcas, grandes marcas como Coca-Cola, Nike, Adidas, Diadora, Beira Rio, Dakota, você encontra também no Feirão dos Calçados. Agora, você não paga a etiqueta, é um preço muito mais em conta, por isso, eu resolvi levar tudo aí pra telinha pra você conferir. Então vem cá com a gente. Como você pode ver, o Feirão dos Calçados tem uma série enorme, uma sessão de roupas, sobretudo, casacos, casacos a partir de 50 reais, sobretudo, tudo em nylon, uma quantidade de jeans exuberante, Bivic, Sawari, tudo você encontra no Feirão. Muita gente fala, pô, mas lá não tem marca. Claro que o Feirão tem marca. Você encontra botas da Beira Rio, você encontra as botas da Dakota, agora, tudo por um preço muito mais em conta. Essa bota, por acaso, que é quase do meu tamanho, deixa eu ver aqui, uma bota cano longo, da Beira Rio, você pode pagar 189 reais. Agora, você pode parcelar no cartão de crédito, até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Ou você pode também parcelar ela no crediário próprio, em 6 vezes, um crediário rápido. Se você é cliente de alguma loja do Grupo Vogue, você já tem o crediário automaticamente aprovado. Isso aí, se você já compra na Vogue, na Peralta, na Sobra Mais, na Etelstein, no Feirão dos Calçados, vem pra cá, porque seu crediário é rápido e aprovado na hora. Temos também aqui a sessão de Outlet. A sessão de Outlet é um verdadeiro barato, porque quando a gente consegue fechar aquela compra de quantidade muito grande, a gente manda pro Outlet. O Outlet você só pode pagar à vista, mas encontra Nike por 150 reais, encontra ASICs por 150 reais, encontra tênis da Coca-Cola, marca. Não é Fanta, nem Brama, é Coca-Cola por 100 reais. Então, vale a pena você vir e conhecer também o setor do Outlet, do Feirão dos Calçados. Fora isso, a gente, graças a Deus, tivemos uma grande sessão de volta às aulas. Então, muita gente acha, pô, Feirão dos Calçados, só vai ter calçados? Não, você pode vir aqui também no Feirão dos Calçados e também encontrar mochilas, lápis, caderno, papelaria, tudo pro seu escritório ou pro molecão que vai pra escola. Vem aqui pro Feirão dos Calçados que eu vou mostrar mais uma sessão pra vocês. O Feirão dos Calçados também tem uma sessão muito bacana, infantil. Tudo você encontra, casaquinho, bórezinho, brinquedos, uma sessão muito forte que pode parcelar em até 10 vezes no cartão, dependendo do valor da sua compra, e 6 vezes no crediário próprio. Então, é muito legal. Vem pro Feirão dos Calçados que tem muito mais pra mostrar. E aqui no Feirão dos Calçados, como eu falei, você tem a comodidade do crediário próprio. É muito rápido e fácil. Se você traz uma identidade, um comprovante de residência, rapidinho você já tem um limite pra comprar. Lembrando que, se você já tem crediário em outras lojas de Teresópolis, traga o seu carnê pra cá que automaticamente também aprovamos o seu crediário. Tudo isso num ambiente climatizado, com ar-condicionado, cafezinho e aquele suquinho que você tanto merece. Não perca tempo. Vem pro Feirão dos Calçados. Agora eu vou passar pro nosso vendedor Renatão que vai mostrar as principais ofertas dessa semana. Não deixa de vir. Feirão dos Calçados, a sua casa. Pra calçados, pra roupa, pra volta às aulas, pra criança, pra cama, mesa e banho. O que importa é você estar com a gente. Vem com a gente! É isso aí. O Fri chegou a Teresópolis. Lindas brusinhas a partir de R$19,90 com várias cores, várias estampas. E pra sua filha que estuda, lindos conjunto de moletom a partir de R$29,90 com várias cores e várias estampas. E pra sua filha que quer sair bem bonitinha, lindos casaco a partir de R$69,90 com várias cores e várias estampas. E pra você que quer sair à noite, linda jaqueta de couro usar R$80,00 na promoção. E pra você que quer sair mais chique, lindo sobretudo a partir de R$129,99. Vem pro Feirão. Venha curtir o frio gostoso da serra. Os melhores preços, as melhores ofertas, as melhores promoções. Feirão dos Calçados, 83, Calçada Fama.